oi meninas tudo bem com vocês hoje a gente vai gravar um vídeo muito 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 especial que é de um ano do canal e e você tem bolo pena que não posso mandar pra vocês se pudesse eu mandaria um pedacinho pra cada um pro sedex bom então foi esse vídeo que é o primeiro vídeo especial de um ano do canal primeiro quero é agradecer a vocês eu queria agradecer a todas vocês pelo carinho pelo apoio desse um ano pra quem está acompanhando sempre tem menos se me acompanha desde praticamente o primeiro vídeo eu queria muito agradecer por todo o carinho dizer que eu amo muito 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 vocês que eu não estaria aqui se não fosse por vocês e hoje eu vim trazer o Caio depois de muito tempo ele veio aqui e isso aí eu estou muito feliz para gravar esse vídeo né amor então a gente vai gravar um vídeo muito 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 legal que eu estou super animada a gente vai gravar até a Guiela e ele então vai ser nós dois separados respondendo as perguntas eu já mostrei as minhas perguntas pra ele então ele vai começar mas acho que eu vou botando a gente eu tipo respondendo as minhas perguntas primeiro ele depois eu não tipo o vídeo inteiro então vamos lá com o Perim eu não sei galera eu não conhecia ela antes essa pergunta é meio difícil mas foi ele que se apaixonou primeiro porque eu acho que foi ele porque foi ele que me viu primeiro e ele disse quando ele me viu eu não vou contar essa história toda mas foi ele que se apaixonou primeiro porque ele já me contou a história e antes de eu conhecer ele já gostava de mim eu acho que é ela faço carinho eu acho que só eu ele não é muito carinhoso ele não me dá atenção nada ele me dá atenção brincadeira mas ele eu sou mais carinhosa ela é mais cimenta eu acho que é ele brincadeira não tipo os dois são cimentos no mesmo todo só que eu sou tipo além de demonstrar as vezes tipo não tô nem com muito ciúme mas tipo eu falo que eu tô com ciúme por mais que eu não esteja mas é igual ela é mais organizada eu acho que eu ele é um pouco desorganizado mas eu sou mais ela eu acho que tipo os dois são veidosos só que tipo como mulher tem maquiagem não sei o que então acaba sendo mais veidoso mas ele também se arruma ele não está tipo todo desarrumado de casa acho que eu porque ela nunca fez comida nenhuma pra mim eu eu cozi muito bem muito bem muito bem ele disse que eu não cozia bem mas é porque ele nunca experimentou mas eu cozi muito bem e ele só sabe fazer miojo ela bom eu demoro mais pra me arrumar porque eu sou mulher então tem que fazer maquiagem e tal o homem só pentear o cabelo e acabou quem chora mais ela chora muito chora muito muito mesmo olha eu acho que os dois ele não chora eu nunca vi ele chorando mas eu choro um pouco mas não muito eu eu acho que é ele ele é bem preguiçoso eu também sou mas acho que ele consegue ser mais ela é mais sonhadora eu sou mais sonhadora mas ele também sonha só que eu sonho mais ela come mais ela come mais se eu como mais ela não come nada ele come bem mais do que eu porque eu come bem pouquinho ele come muito 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 não ninguém dirige mas eu dirijo melhor nenhum dos dois ainda tem carta mas eu dirijo melhor eu já to aprendendo a dirigir então eu dirijo melhor ela é antissocial eu sou mais amigo dos outros eu acho que essa pergunta é meio tipo como eu sei que eu sou mais amigo dos outros mas tipo ele tem mais amigos eu tenho menos só que tipo são muito amigos meus então eu acho que igual acho que ninguém não nenhum dos dois mas eu acho que eu sou mais eu sou mais tipo palhaça ela porque eu não tenho mais água quente acho que eu porque tipo mulher tem grito ao cabelo e tal me só passa o shampoo e acabou saiu ela bastante eu acho que os dois são estressados iguais mas eu acho que eu demonstro mais ele é mais tipo estressado na dele responsável eu eu acho que os dois são responsáveis iguais acho que não tem tipo mais responsável Música vou pular essa pergunta porque bom eu nunca vi ele cantando e acho que ele nunca me viu cantando então então não dá pra saber essa parte Música Música eu eu acho que tipo ele dorme mais eu não sou de dormir muito ele dorme mais Música me derrubar e tipo é é chicoate quente nele e outras coisas eu sou muito atrapalhada Música ela que eu esqueço muito as coisas muito, muito Música fácil ideia eu acho que não tem nenhum dos dois é tipo muito competitivo é tipo igual igual normal enfim não tem muito de competição Música bonito sou eu? claro então se eu não me achar óbvio que sou eu sou muito bonita muito bonita então é isso meninas espero que você tenha gostado desse vídeo se gostaram não aperta não esquece de apertar no gostei se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos um super beijo tchau e tchau tchau Música